O que é o CI-CD? CI quer dizer Continuous Integration. Então, toda vez que eu mando código para o GitHub, a gente pode configurar para esse servidor de CI, então Jenkins, Travis, Codeship, Semaphore, etc. Eu posso configurar com esse servidor de CI, ou servidor de integração, e eu posso configurar que ele teste esse código. Isso quer dizer integração contínua, porque toda vez que eu mando o código, ele já testa para mim, para ver se está funcionando. Então, como eu testo de maneira contínua, eu continuamente vou estar checando a qualidade desse código. Abrir um pull request, testo esse pull request também. É que, na verdade, o que acontece? O pull request, ele é só um request, ele não é fazer o pull de verdade para dentro do seu branch. Então, é só um request para aquele merge. O servidor de CI, ele consegue até mesmo checar se esse pull request vai quebrar o código. Então, ele vai rodar os testes novamente, teste unitário, teste de integração, e etc., e vai checar se aquela mudança que você está inserindo em develop, por exemplo, não vai quebrar develop. Então, todos os testes vão passar ali dentro. E se por algum motivo esse teste não passar, ele vai dar um erro e vai falar que não está seguro. Então, a gente pode configurar ali no GitHub para não deixar passar, ou não deixar aceitar esse pull request, que, na verdade, seria fazer o merge de verdade. Então, a gente consegue controlar e testar muito mais vezes o código. O código é muito mais testado hoje, automaticamente, do que era antigamente. E um outro ponto que é bastante legal, continuous deployment. Então, se está tudo verde, passou tudo, eu posso mandar isso, fazer um deploy disso para um servidor. Então, eu pego esse software que eu criei, empacoto e mando para um servidor. E o que acontece? A gente consegue fazer deploys mais frequentes. À medida que eu consigo entregar mais, então, eu consigo fazer deploys mais frequentes. Aliás, à medida que eu consigo testar mais, eu consigo fazer mais deploys. Então, isso também é muito poderoso. E não necessariamente você precisa fazer o continuous integration de maneira isolada. Então, dá para você fazer ele diferente, separado. Então, é bastante importante isso. E o que é deploy? Toda vez a gente fala deploy. O que é um deploy? Deploy, basicamente, é a gente enviar ou implantar um software em um servidor. Então, simplesmente isso. Então, a gente implanta uma versão de um software nosso no servidor.